O convidamos para a sua apresentação o Sr. Márcio Eli Moreno Souza, Engenheiro de Tecnologia e Normalização da Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIN. Bom dia a todos. Eu já agradeço a agência aqui, em nome do Macorela e do convite, da gente mostrar um pouquinho o que a gente fez aí para atender a regulamentação. Bom, é importante a contextualização desse atendimento à resolução, que em termos inéditos no Brasil também era novidade para todo mundo, para as distribuidoras, para os consumidores, para a própria agência. Inexistência de normas de acesso, uma vez que a gente não tinha nenhuma distribuidora, com exceção da Coppel, na época da publicação da resolução, era uma pseudo-accesso de baixa, porque exigia um transformador de interface. Então, a conexão era na média tensão. O prazo, o prazo inicial que foi proposto eram 180 dias, aí após algumas discussões, esse prazo foi bem estendido, e mesmo sentimos problemas para conseguir cumprir parcialmente essa tarefa, esse prazo aí, que passou a vigorar em 15 de dezembro de 2012. E a diversidade dos temas envolvidos para atender essa regulamentação, questão dos procedimentos de acesso, dos padrões de entrada de energia de cada consumidor, do sistema de medição a ser adotado, do sistema comercial, da questão da incerteza do ICMS, capacitação de empregados, o DSP, que nós vamos ver mais para frente, mas eu acho que a agência acertou em suprimir essa exigência, ou pelo menos o entendimento, esclarecer o entendimento quanto à exigência ou não do DSP. A questão de segurança, a interface de proteção, a questão de inversores, o painel de proteção, inversores principalmente para a eólica solar, e o painel de proteção para as outras fontes, porque são equipamentos diferenciados, digamos assim, muito para te ler. Formulados de acesso, a questão de estudos, de inserção da exigeração, o registro na agência, e a questão cadastral dos clientes. Outro ponto de fundamental importância, a normalização da PND, que a gente, apesar de já ter as normas, os laboratórios ainda não estão fazendo colocação nem etiquetagem desses inversores, é um problema que nós vamos abordar na frente. E o sistema georreferenciado para os distribuidores, a questão de sinalização desses clientes. Bom, falando da questão dos procedimentos de acesso, aqui nada mais é que uma outra representação, que o Matar já colocou aqui. A CEMIG adotou, na questão da vistoria após o acesso da vistoria, a gente adotou para tentar ser mais ágil para o consumidor. A equipe que vai fazer a vistoria, ela já vai pronta para fazer a ligação do cliente. Então já vai em mãos com o relatório da vistoria, com o medidor, com o modem, porque a gente está inserindo telemedição nessas unidades consumidoras. E cabe ressaltar que esse custo não é repassado ao consumidor, apenas a diferença entre o medidor convencional e o bidirecionador. Então a equipe que vai fazer essa vistoria, ela já sai estando tudo ok, naqueles itens que serão checados, o consumidor já fica conectado a partir daquele momento. Aqui um exemplo de um padrão de entrada, que tem duas residências lá, a esquerda da foto central recebeu a caixa de medição convencional dele, uma caixa, no caso aí, trifase, que é nesse que o consumidor é implementado no trifase, o medidor, medição direta, está instalado e logo à direita dele o DSB, a partir do DSB que a gente, na CEMIG, a gente optou por desligar toda a unidade consumidora. Posicionar o DSB para desligar toda a unidade consumidora, uma vez que entende-se que ele só vai ser exigido, manobrado, já na questão de manutenção de rede, então o cliente já está sem energia, não faz diferença se eu estou seccionando tudo ou apenas a geração. O inconveniente de se desconectar apenas a geração é que, como a gente, se puder, não tem acesso à parte interna da unidade consumidora, pode, inadvertidamente, fazer uma conexão e o DSB perder função. À direita, aqui, um outro exemplo, uma caixa menor, isso é a critério do consumidor, a questão estética aí, a gente disponibilizou um padrão monofásico, um padrão polifásico para a inserção. Então, essa questão é um problema importante, essa questão do DSB vai ocasionar uma redução para os consumidores, no caso de Minas Gerais, na ordem de R$ 800 a R$ 900, no custo total de implantação da microgeração. Por quê? Além do DSB, da caixa, tem que quebrar o padrão, tem obra de alvenaria, tem troca de cabos, tem corte para conserto, religa, etc. Isso dá um transtorno e a gente entende que realmente foi acertada a posição de retirado do DSB. A resolução permite a gente instalar até dois medidores, um para consumo, um para geração, mas a gente optou na SEMIG após a análise dos custos envolvidos, procurando minimizar os custos do consumidor e em questão também comercial, o sistema comercial de se não conseguir, atrelar dois medidores ao consumidor, só alguns entraves nesse sentido, a gente usa um medidor só bidirecional para as unidades consumidoras. Aqui os itens que foram, que fazem parte do estoque nosso, aí na direita lá, na minha direita, na esquerda de vocês, a medição direta, é um medidor que a gente fez a especificação, cabe ressaltar que quando dá resolução, a gente tinha pouquíssimos medidores com portaria em vento que atendiam a bidirecionalidade. Então, isso foi um fator importante também para a gente ter que debruçar em cima disso, especificações técnicas, conversa com fabricantes para a questão normativa em relação a portaria em vento. Então, a gente tem um modelo para medição direta, ele é polifácil, ele é utilizado para mono, bio ou tri, e a medição indireta acima de consumidores com acima de 100 amperes de atendimento. Aqui a questão do sistema comercial, faturamento, a maioria das distribuidoras utilizam a SAP para faturamento. Até hoje, a gente não tem um sistema redondinho, a SAP tem enviado para as distribuidoras módulos de teste, a gente tem feito testes e isso está em fase de desenvolvimento. Então, no presente momento, o faturamento é feito manualmente cada unidade consumidora, a gente consegue ler os medidores remotamente, que possam ter esses dados, ele é inserido no sistema comercial. Aí embaixo, um exemplo da fatura, a gente tem energia consumida e energia injetada. A questão dos tributos, já foi comentado aqui. Era uma incerteza, porque a resolução, ela foi publicada em abril de 2012, passou a valer efetivamente em dezembro de 2012, só que o CONFAS ainda não tinha uma situação clara para a distribuidora. Então, a CEMI, que tem a primeira unidade conectada, a Daniela Liberman, o proprietário vai ter a oportunidade de falar aqui nesse fórum, a gente tinha uma incerteza de como tributar, para não expor a distribuidora a uma situação de ou recolher indevidamente ou não recolher e depois não ter como correr atrás disso, era uma situação que ela foi sanada em fevereiro e que o governo de Minas, através da lei em 31 de setembro de 2013, deu um diferimento do ICMS. Então, hoje, o ICMS incide apenas na energia consumida, diferente do que houve lá, como o Matar citou, que é uma ação judicial, lá em Minas, isso já está sendo praticado. A questão de capacitação do corpo técnico da empresa, isso foi um problema e continua sendo, porque Minas é um estado muito extenso, a gente tem atuação em muitas cidades, então, em algumas cidades, não é pessoal próprio, é pessoal terceirizado, então, isso ainda é um trato para a gente. e a gente está atuando conforme demanda, na região apareceu alguma solicitação, a gente vai e treina as pessoas, mas já estamos com o planejamento de fazer isso de forma sistematizada para que todas as agências tenham plenas condições de atender, aquele primeiro atendimento. O que a gente tem feito é colocar o pessoal de relacionamento comercial, relacionamento com os consumidores, atentos, e o pessoal de ponta que recebe essas reportas para esse pessoal que tem mais informações. A questão do DSP, a gente homologou, a gente teve o entendimento que o dispositivo de seccionamento invisível é efetivamente diferente de outras distribuidoras. Durante a fase de elaboração das normas, nós criamos um grupo na Abrad, um grupo de discussão, que a gente, nós fizemos algumas reuniões na CEMIG, na Corpel, etc., para tentar uniformizar as normas das distribuidoras para que, sabendo que empresas que vão atuar nesse segmento, são empresas que vão atuar não só no Estado, mas na Federação como um todo, que elas tivessem padrões parecidos de normas e de exigências técnicas, aderentes à resolução, obviamente. Então, alguns entendimentos, algumas distribuidoras não exigiam que o contato elétrico fosse visível e outras que o contato elétrico fosse visível, gerando uma diversidade no que se respeita ao DSV. Então, nós homologamos a chave seccionadora com certificação IEC, porque no caso de uma faixa, você tem que abrir, ela tem que abrir sob carga, e o nosso entendimento é que os contatos devem ser visíveis. E uma caixa que seria comportar, para comportar, era que tivesse as dimensões das caixas, dimensões já adotadas, isso para minimizar os custos. aí o DSV homologado, nós homologamos três chaves seccionadoras, baseadas no disjuntor de entrada de cada unidade consumidora, no canto esquerdo superior lá, as três faixas. E com isso, baixo da anel, essa chave, ela não mais, a gente já fez um comunicado com os integradores lá, que já tinham cadastro, aqueles que não tinham adquirido ainda, não vão nem adquirir, não vão instalar, e nós vamos incorporar isso à normativa. A questão de segurança, a gente criou duas placas de sinalização, essa placa à esquerda, ela vai ficar próxima ao padrão de entrada, para alertar aquele elencista que for dar manutenção na caixa de medição e ali, naquela região. E a placa à direita, ela fica no vingador da unidade consumidora e no transformador que atende aquela unidade consumidora, para as equipes de manutenção terem sim, esse que naquele circuito a gente tem geração distribuída. Aqui, uma foto, ali, à esquerda, vocês podem ver o padrão de entrada, com a plaquinha pendurada lá em cima, ela vai presa ao dólar mal de ligação, na foto embaixo, aqui, a placa que está, no caso, aí na caixa do DSB, para alertar o elencista. o transformador, se o transformador for com a chave recuada, a placa vai na chave, que é onde o elencista vai estar manobrando, e no transformador, quando a chave fica no próprio poste do transformador, ela vai ali do lado do transformador, numa parte visível para a equipe de manutenção. aqui, um diagrama de como é que a gente idealizou, em função de cada fonte, a esquerda, o solar e o eólico, sem a figura do DSB, a partir do espaço do DSB, deixa de existir, e aí, do lado direito, nós não tivemos nenhum ainda, nenhuma, 100% das solicitações da SEMI, que são solares até o momento, e a gente idealizou um painel de proteção, que no primeiro momento, a gente colocou, essas funções de proteção, mas que efetivamente, a gente não tem nenhum caso, inclusive de ajustes, coisas de simulação, caso real, a gente não tem para falar. A questão do formulário, o formulário, ele deve contemplar todas as situações, desde um cliente que já vai nascer com um microgerador, ou de um cliente existente, que vai migrar para o sistema de compensação, deve ter campos para todos os dados que a empresa precisa, inclusive, para fazer os estudos de inserção. E o registro da ANEL tem que ser enviado em até 30 dias após a entrada da operação. Aquele número do que o Madá apresentou, então, está desatualizado do nosso número, em função dessa questão de atualização do COVID. acho que o ponto fundamental no nosso debate aqui é esse aqui, a normalização à BNT. A BNT, ela colocou as normas, disponibilizaram as normas em março de 2013, e passariam, os fabricantes teriam um ano para adequação. Hoje, no mercado, você vai, com o inversor, ele já tem lá uma sequência que você vai rolando, escolhe a norma que você quer, e já tem lá a norma brasileira. Mas, efetivamente, o nosso organismo maior em movimento, ele não está certificando os inversores, não está testando esses inversores. Então, quando chega um cliente nos procurando, graças a Deus a gente tem esse caso, mas tem colegas aqui que já tiveram, o cliente querendo ligar, e que o inversor não tenha certificado de teste internacional, porque ele tem o data sheet do cara falando que ele atende aquela norma. Mas quem que ensaiou aquele inversor? Quem lhe garante que aquele inversor atende realmente aquela norma? não tem uma declaração formal ou não tem o certificado, a cópia do certificado. Felizmente, nas 46 solicitações que nós tivemos até o momento, todos são de inversores que os clientes nos convenceram cópia dos certificados de testes em laboratórios internacionais, uma vez que o invento ainda não está etiquetando, não sei como é que está essa situação amanhã, acho que o pessoal do invento vai estar aí e a gente vai poder esclarecer isso. Então, acho que o importante é a necessidade de etiquetagem desses equipamentos do invento, que vai até desonerar as equipes de engenharia das empresas que têm que fazer essa análise caso a caso desses inversores. E ainda mais agora com a compra. Nós não teremos mais a figura do DSV, então mais um motivo da gente focar e ter inversores aí de qualidade. aqui a portaria que trata de testes de sistemas fotovoltaicos, muito voltada para a parte isolada, então nessa portaria ela não foi incorporada ainda, que não há sete testes que serão feitos aí os procedimentos de ensaio dos inversores, mas que efetivamente a gente não sabe a quanta santa de quanta santa. A questão do georreferenciamento, a gente sinaliza no sistema no GDIS da CEMIG lá, cada cliente como geração distribuída, porque o planejamento para a questão dos estudos de inserção, se o cliente chega antes, você tem que sinalizar que aquela área está sendo estudada para a inserção da geração, que se outro técnico de outra solicitação for analisar, isso já tem que estar claro, inclusive, para despacho de equipes, isso tudo é coordenado. Nossa, aí ficou terrível para ver, mas até o momento nós tivemos 46 solicitações, todas elas em PT, apesar de ter algumas em média tensão, a geração em PT, mas é um cliente de média, então é um mix aí de atendimento, mas nós estamos com o próximo de 400 kW-pico, 17 estão ligadas, e semana que vem estaremos ligando mais 7 na região de Teofotone, Governador Baladás, então esse é o nosso número de ontem, atualizadíssimo, em termos de semana. Então, concluindo, a conexão de GD e redes de baixa tensão é inexorável, ou seja, é um caminho sem volta, vai ocorrer, nós vamos conviver com isso a cada dia ou mais. E eu coloquei entre aspas ali, é um negócio de distribuição poderá ser fortemente modificado em função do nível de inserção do GD, porque o custo de disponibilidade, os 30, 50 e 100 kWh mesmo, dependendo da classe que o consumidor é atendido, a gente sabe que não remunera todo o ativo da distribuidora, aquele preparo que tem que ter para o fornecimento, ainda mais se tratando de uma fonte intermitente. É importantíssimo que a gente realize as conexões de forma segura, e com equipamentos de qualidade, que é o ponto chave no entender a questão dos inversores dos painéis de proteção. Adotar a sistemática de etiquetagem dos principais componentes, hoje os módulos, a gente recebe sua estação de acesso, o cara bota lá um montão de coisa do módulo, a gente sabe que para comercializar módulo no Brasil ele tem que ser etiquetado primeiro, senão o cara nem importa o módulo. Então é uma coisa que a gente não se preocupa, diferente do inversor que é o ponto chave. E a questão de capacitação de profissionais e empresas para um novo ramo de atuação, a gente tem muita gente atuando, então a gente espera que haja uma capacitação, que o professor colocou mais cedo, um treinamento, essa parceria indústria, academia, muito importante, para que a gente consolide esse segmento aí e que ele seja perigo. O meu companheiro Wilson na relacionamento me ajudou nessa apresentação, gostaria de mais uma vez agradecer e na sequência estaríamos à disposição para questionamentos. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos